Agora é Estadual. É Maduela! Nestes oito anos como deputada federal, trabalhei a favor de todo o Rio Grande, em defesa das mulheres, dos jovens e trabalhadores. Tu, que já votaste em mim, se achas que o meu trabalho valeu a pena, peço novamente o teu apoio. Agora, pra deputada estadual. Juntos, vamos ajudar o nosso estado a seguir em frente, com mais mudanças. Pega a tua bandeira, conversa com os teus amigos e tua família. Juntos, fazemos uma política diferente. Eu sou Manuela 65656.